Pronto, botei a lente. Oi, pessoal. Então, vou continuar. Vou gravar aqui porque eu vou fazer um vídeo diferente. Eu pensei agora de fazer um vídeo conversando com vocês sobre algumas coisas, umas questões minhas. E vou pintando, né? Porque é o tempo que eu tenho. O Eni foi pra igreja com a avó dele e eu consigo ter esse tempo. Aí, se é a primeira vez que você tá pintando seu cabelo, é bom você saber que é bom passar qualquer creme no rosto, aqui na parte de baixo, na orelha, qualquer creme, pra quando você pintar, se cair no seu rosto, não manchar. Eu gosto de passar um pouco na mão também, que eu sempre mancho minha mão. E eu vou pintar com essa tinta aqui. E eu não queria que ele ficasse tão forte, assim, tão fantasia, sabe? Eu queria que ele ficasse um pouco mais fechado. Vamos ver o que vai dar. Aqui dentro vem isso aqui, ó. Vem isso. A tinta, né? Nossa, vem um monte de coisa. Tem um creme pra passar depois no cabelo. Reativar toda a cor, reativar depois de 15 dias, esse negócio, 7, e aqui deve vir a luva e as coisas, né? Eu não vou ler nada porque... Já porque o meu cabelo já tem... Desde os meus 12. Então, já tem 20 anos que eu pintar o cabelo. O tempo que eu fiquei mais sem pintar o meu cabelo foi quando eu engravidei, né? E aí eu fiquei sem pintar o cabelo. Mas agora... Olha que legal! Vem quatro... Vem dois pares de luvas. Legal! Gostei, hein? Já ganhou uma estrelinha já, colesterol. Então, engraçado que eu... Pintei meu cabelo com essa tinta há uns oito anos atrás. E ainda tem essa cor. Isso é legal. Então, pessoal. É o seguinte. Como eu expliquei no começo aí, meu cabelo agarrado. Queria ficar com o ruído laranjinha. E não deu certo. Então, não tenho problema com isso não, assim. De mudar de cor, de tonalidade de vermelho, não. Eu gosto, sempre vocês, de pintar de vermelho. Várias cores. Vermelho, várias tonalidades diferentes. Então, eu vou fazendo aqui. Quanto eu vou fazendo aqui? Eu vou misturar isso aqui. Com isso aqui. Ótimo. Esses dois. Aqui é oxigenado. Acho que é de 20. Tem muita boa, não é isso? E agora? Tô com medo. Essa raiz vai arruar muito. Tá. Vou fazer o seguinte. Eu tenho um de 10 volumes ali. Vou passar isso aqui no comprimento. Vou deixar um pouquinho disso aqui. E vou depois passar só na raiz de 10 volumes. Tá? Então, vamos lá. Eu vou botar. Eu acho que quem me ensinou a pintar cabelo foi a minha avó. Minha avó pintava muito o cabelo. Ela gostava de ruivo também. Então, eu ajudava a pintar o cabelo. Eu acabei aprendendo para a minha avó. Vou pintar. Eu já pintei só uma vez meu cabelo no salão. Quando eu fiz luzes. E não ficou muito bom, não. Não gostei, não. Então, mais um vídeo. A minha conversa com vocês é sobre... É difícil falar sobre isso. Posso estar equivocada. Não sei. Eu sei que eu me sinto perdida. Misturei. Eu vou botar mais tinta. Então, tudo começa... Começa agora, né? Porque... Comecei a perceber que meu filho é um pouco diferente. Tem uma certa estude de diferença. E... Não ia ser desconfiado que ele poderia ser autista. Na verdade, eu não sei o que ele tem. Se ele tem ódio, se ele tem déficit de atenção. Não sei. O meu amigo está esperando o neuro. Mas eu continuo estudando muito, né? Para eu tentar entender o que está acontecendo. Está embaçado mesmo. E aí, estudando muito, para saber o que o R tem, comecei a perceber que eu tenho muita coisa parecida. Comecei a verificar muito. Então, por onde que eu vou começar? Eu vou começar por baixo ou por cima. Então, eu não vou pintar a raiz. Vou pintar... Daqui para baixo. Então, pessoal. Então, eu comecei a desconfiar. Comecei a estudar sobre o assunto. E... Eu comecei a me identificar muito. E... Vamos entrar em você ficar... Ao mesmo tempo que eu fico feliz, eu fico triste, né? Porque, no fundo... Eu não queria ser diferente das outras pessoas. Desde pequena, eu sempre dizia que eu... Que eu sou diferente das outras pessoas, né? Na maioria. E eu não entendi por que eu falava isso. Mas agora as coisas estão fazendo sentido. Tô vendo essa luva, né? Fazendo barulho. É... Agora as coisas estão fazendo sentido pra mim. É... Então... Eu vou falar pra vocês algumas coisas que... Eu achei, assim... Que eu tenho. Que eu acredito que são... Que eu vi, né? Que eu estudei. Que parece com... Com os autistas, né? No caso, o meu seria o leve. Então... Vamos lá. Começar do começo. É... Uma das coisas que mais me incomodam em mim... E que eu não sei se é diferente disso... É... Acordar... Bem-humorado. Eu nunca acordo bem-humorado. Nunca? Nunca. É... E ficar estressada é muito fácil. Eu achava que era porque eu tinha TPM. Mas aí eu fiquei pensando... Como que eu tenho TPM? Todos os dias do mês. A minha desculpa era TPM. É... Então... Eu não consigo acordar bem. Não consigo... Não consigo... Não gosto de falar... De conversar... Quando eu acordo. Não gosto que as pessoas conversem comigo. Falar nada comigo. Não gosto de ficar muda. De manhã. De manhã. Esperando eu acordar. Tá? Parece que eu não acordei. Então... Essa é a hora que eu percebo em mim. E quando alguém fala comigo. De manhã. A minha resposta é... É ríspida. É... Não consigo ser educada. Né? Isso em casa, né gente? Isso em casa. Porque na rua... Eu aprendi a me forçar a ser uma pessoa educada. Né? Então... Eu posso estar mal que for dentro de mim. Que eu vou... Cumprimentar as pessoas. Né? Vou olhar para as pessoas. Vou dar um sorriso. Né? Mas a minha vontade não é fazer isso. Não é cumprimentar. Se eu pudesse... Eu não cumprimentaria as pessoas. Pudesse escolher, né? Se tivesse essa opção. Mas... Não posso. Meus pais diziam... E quando eu era pequena, eu era muito sorridente. Comunicativa. É... Gostava de falar com as pessoas. Né? Dar tchau. Não gostava muito de colo. Toda vez que alguém pegava um colo... Eu me... Eu saia do colo da pessoa. Eu não gostava de ficar presa, sabe? Eu sei que, com muitos anos, eu fui... Eu fui criando explicações para mim mesma do porquê que eu tenho certas atitudes. Então... Eu achava que eu não cumprimentava as pessoas. Porque eu não tenho obrigação de cumprimentar as pessoas. Na minha cabeça. Eu não gostava de visita na minha casa. Nunca gostei de visita. De ter que cumprimentar as pessoas. Às vezes, meu pai ia lá no meu quarto me chamar para falar... Vai lá cumprimentar a pessoa lá na sala. Eu, hein? Você vai ficar aí nesse quarto aí trancada. A visita vem e vem aqui em casa. E você vai ficar aí trancada nesse quarto. Não vai, não. Então, eu obrigava a ir lá cumprimentar a visita. Então, eu ia. Isso na adolescência, né, gente? Por que que acontece? Meu pai dizia que eu era muito... Muito boa, assim. Muito obediente. Antes da adolescência. Depois da adolescência, eu comecei a... Eu queria fazer as coisas na minha cabeça. Então, se eu não queria fazer certa coisa, tipo, se eu não queria cumprimentar, eu não cumprimentava. Entende? Eu pensei assim, cara, tem que ser eu, né? Na adolescência, eu cheguei nesse pensamento. Eu tenho que ser eu e fazer o que eu quiser, não é o que os outros querem que eu faça. Então, a minha adolescência foi um... Eu acho que foi um bato muito grande pro meu pai e pra minha mãe. Porque eu percebi que eu podia ser quem eu queria ser. Quem eu era de verdade. E eu percebi também, e o que mais me incomodava, era perceber que eles não me aceitavam desse jeito. Eu acho que eles acharam que eu não era isso, né? E que eu tava assim só por causa da adolescência. Que eu não era essa pessoa. Então, isso me fez muito mal. Essa sensação de que eu não era amada, sabe? Que eu não podia ser qualquer pessoa, né? Que eu tinha que ser essa pessoa que eu era, né? Que eu me cumprimentava, que eu obedecia. Que eu... De alguma forma, era carinhosa, né? E aí, eu achava que eu não gostava. Eu tava pensando esses dias que eu não gostava de contato físico com o homem, né? Eu pensava assim, ah, eu não gosto de contato físico com homens Porque eles têm segundas intenções, tá bom? Mas aí eu parei pra pensar. E eu também não gosto de contato físico com mulheres, né? Não gosto. Não gosto de abraço, sabe? Mas eu gosto que a pessoa, se ela for me cumprimentar, Ela pode botar a sua mão no meu ombro, mas muito rápido. Se ela ficar se encostando toda hora, me incomoda. Então, foi assim, gente, minha adolescência. Eu passei uma parte da minha adolescência sozinha. Assim, eu tinha algumas amigas na escola, né? Tinha alguns amigos, mas era sempre mais a minha, sabe? Eu com muito medo de falar alguma coisa e as pessoas rirem de mim, sabe? A sensação de que tudo que eu falava não era importante. Então, nada que eu falava é importante. Então, eu prefiro não falar nada pra ficar calada. Questão de expressão facial. Eu... Se eu pudesse, eu não reagia a nada. Não expressaria nada. Mas, eu aprendi que a gente não pode ficar com essa cara, assim, fechada. Porque as pessoas acham que você não tá se sentindo bem, né? Não tá feliz, né? Então, eu lembro, como se fosse hoje, que as pessoas ficavam me perguntando, olhavam pra mim e perguntando. Ela falava, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Então, o que é? Ah, você tá com uma cara estranha? Eu falei, é a minha cara, gente. E aí, falei, gente, por que vocês tão falando isso de mim? E eu tava de boa, sabe? Não tava triste. Então, eu comecei a perceber que eu tinha que ter expressões, né? Que eu tinha que sorrir. Tipo assim, eu tenho que ficar sempre com... Eu sempre fico com esse meio sorriso, assim, ó. Pra parecer que eu tô bem. Porque se eu ficar assim, as pessoas acham que eu tô triste. E sempre ficam me perguntando. Então, pra não ficar perguntando nada, uma coisa que me ajudou muito foi essa máscara. Porque eu posso não ter a expressão, né? Eu não preciso sorrir o tempo todo, né? Eu não preciso ter a expressão nessa parte aqui. Quando eu vou sorrir, eu faço assim. Então, gente, essas questões das emoções, que eu não sei me controlar muito bem com as emoções, né? Eu tenho muita raiva, sabe? É uma coisa muito estranha. É uma raiva que eu não sei explicar. Tudo me incomoda. Tudo. Ó, esse barulho aqui tá me incomodando, por exemplo. Mas eu tô suportando, porque eu preciso fazer o meu cabelo. Mas tá me incomodando. E já tá... O coração já tá acelerado. Mas... É como as pessoas ficam falando muito, me incomodam. É... Um som repetitivo. Mas é por esse som aqui que eu tô tendo pra ouvir toda hora. Tá me irritando. É... Tem muita coisa que eu fico irritada e eu não sei por quê. Eu não sei a explicação. Eu não sei se foi o som, se foi luz, se foi... Não sei. O cheiro. Não sei. Não sei que me incomoda muito. E... E aí eu fico com vontade de sair daquele lugar. E ir pra outro lugar vazio, onde não tem ninguém. Onde eu não preciso... Eu não preciso rir. Eu não preciso conversar. Eu posso ficar com os meus pensamentos, sabe? É... Outra coisa que eu percebo é que eu vivo muito cansada. Nessa questão... É... Social, assim. Sabe? Eu ter que... Ser diferente do que eu sou. Pra poder ser aceita. Por exemplo, uma coisa que eu passo muito, ó... É... Tá na rua... Aí passa alguém que eu conheço. Aí eu me sinto na obrigação... De cumprimentar aquela pessoa. Mas eu não quero cumprimentar. Entende? Não quero. Ai, que saco, cara. Que saco isso. Aí eu cumprimento por educação. Mas isso me dica. Por falta de ter que me sentir na obrigação. De fazer uma coisa que eu não quero fazer. Me dica. É... Aí o que que aconteceu, gente? Quando eu tava na adolescência... Eu percebi que eu não... Que eu não era normal. Tinha uma coisa que não ia fazer nada comigo. E tal. Aí eu peguei e falei com a minha mãe. Mãe, eu preciso num psiquiatra. Minha mãe me levou num psiquiatra. Chegou lá... Porque eu tava com depressão. Eu não comia. Eu não dormia. Eu ficava trancada dentro do quarto o dia inteiro. Eu tô chorando. É... Até me machucando. E aí fui no médico. Ele passou um antidepressivo, antisolítico. Comecei a tomar. Comecei a me sentir um pouco melhor. Mas... Parando pra pensar aqui... Nunca deixei... De me sentir diferente. É... De não querer sorrir. De não sentir necessidade de fazer amizades. É... De não ser presente na vida dos... Ai... Perdão. De não ser presente na vida dos meus amigos. Eu não sou uma pessoa que converso, que mando mensagem. Que ligo. Outra coisa que eu não gosto é a chamada de vídeo ou telefone. Falar por telefone. Eu prefiro falar por mensagem. Ou por áudio. E... E aí comecei a tomar antidepressivo. Remédio pra dormir. E aí... Tô tomando remédio desde então. Com uns 25 anos. Uns 10. O médico falou que eu tinha antiação de borderline. E aí eu vi. Com essa... Esse diagnóstico, né? Borderline. Essa ideia de que eu não sei quem eu sou, sabe? Então, quando eu olho pro borderline, encaixou muito bem pra mim. Eu fiquei pensando... Cara, então é isso. É por isso que eu me sinto assim... Uma farsa. Sabe? Porque o borderline não sabe quem ele é. E eu me senti assim. Como se eu não soubesse quem eu era. Não sei, gente. Você acha que eu devo pintar a ponta? Acho que eu não vou pintar. Eu acho que vai ficar legal assim. Sem pintar a ponta. Então... O borderline encaixou muito bem. Eu também tinha problemas com relacionamento. Não sabia me expressar muito bem. Tinha coisas... Pequenas coisas me incomodavam muito. Uma coisa que me incomodava muito é, por exemplo... A pessoa falar que vai vir na minha casa. Ou que vai vir me visitar. E ela não vem. Ou ter uma data comemorativa. Que deveria ser lembrada e não é lembrada. Nossa, isso me desestruturava muito. Eu ficava muito mal. Ficava muito triste. Eu pensava assim... Cara, essa pessoa não gosta de mim. Porque se ela gostasse de mim, ela não ia esquecer. Então, eu ficava muito triste. E essas coisas assim me incomodam muito. Por exemplo, quando eu mudo a minha rotina... Quando eu criei na minha cabeça que algo vai acontecer hoje... E essa coisa não acontece... Porque eu fico com muita raiva. Com muita raiva, sabe? Eu já sei lidar um pouco com isso, né? Que eu fiz tratamento, né? Terapia... E esses remédios ajudam, né? No meu humor. Mas ainda assim, eu sinto que eu sou diferente. Tá? Então, é isso, pessoal. É basicamente isso que eu queria falar. O bom de estar fazendo meu cabelo, conversando com vocês... É que eu não preciso... Eu não fico tentando ser agradável, ou sorrir, ou mascarar alguma coisa. Todo mundo vai ser o mais verdadeiro possível com vocês. Ainda não sei sobre esse meu diagnóstico. Tô falando assim... Pelo que eu acho, né? Do que eu percebi que pode ser parecido comigo. É... Mas... É isso, assim. Eu só queria compartilhar com vocês essas dúvidas que eu tenho. Essas coisas que eu achei que eu tinha parecido. Vou marcar o médico, vou no psicólogo, né? No psiquiatra, conversar direitinho. E vamos ver o que vai dar. O que ele vai dizer, né? Os testes que ele vai fazer. E aí, depois eu trago pra vocês o que o médico falou, né? E aí, até em relação ao Enri também. Posso fazer um vídeo falando sobre as características que o Enri tem mostrado desde bebezinho. Vocês podem comentar aí embaixo pra mim. Se vocês querem esse vídeo. Também falando do Enri. Que meu filho tem agora dois anos e meio. Mas ele com seis meses já... Já percebi algumas coisas diferentes nele. E aí, a gente vai caminhando. E eu vou fazendo vídeos pra vocês. Atualizando vocês sobre mim. Sobre o meu filho. Sobre como é o nosso dia. E é isso aí. Eu vou terminar de pintar meu cabelo. E depois eu mostro o resultado pra vocês no próximo vídeo. Tchau!